Garçom Mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza sua mesa de bar Quero tomar todas vou me embriagar Se eu pegar no sono e me deite no chão Garçom Eu sei, tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente tem toda razão Garçom Mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza sua mesa de bar Quero tomar todas vou me embriagar Se eu pegar no sono e me deite no chão E pra matar a tristeza sua mesa de bar Quero tomar todas vou me embriagar Se eu pegar no sono Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, no seu beijo No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Boroboroga 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 Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Boroboroga 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 Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Não adianta sair Nem curtir por aí Entrou na minha Não consegue mais sair Não adianta sair Não adianta dizer Não adianta dizer Que você não me quer Que não dá pé Boroboroga 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 Boroboroga